Quero cumprimentar a ilustre deputada Érica Colcai pelo seu pronunciamento. Deputada Érica Colcai conta com a minha admiração, com meu respeito pela sua luta, uma luta incansável, uma luta consagrada à defesa das minorias, à defesa dos direitos humanos. Concordo em tese e concordo em parte, mas respeitosamente discordo do seu posicionamento em relação à redução da maioridade penal. E eu falo isso ainda com a sua presença aqui no plenário e discordo da sua posição em relação à proposta que foi defendida aqui pelo governador de São Paulo. Nitidamente, notoriamente, a deputada Érica Colcai, minha nobre colega, desconhece o conteúdo dessa proposta, deste projeto, desconhece o conteúdo da proposta defendida pelo deputado Carlos Sampaio. No entanto, respeitosamente, eu tomo aqui a liberdade de dizer a ela o meu ponto de discordância. entendo que nós precisamos tomar um conjunto de medidas para enfrentar a violência, vencer a violência. Não será uma só medida, é um conjunto de medidas. Mas entendo que este homem com menos de 18 anos, que comete um crime hediondo, ele precisa responder por este crime. Esse tema será naturalmente debatido e todas as partes haverão de estar se posicionando. Isso é a riqueza do parlamento, é a virtude do parlamento e é nisso que nós apostamos que poderá evitar que nós cometamos algum tipo de equívoco. Exatamente a pluralidade de ideias e o respeito à diversidade de posicionamentos nesse debate. Certamente.